Olá queridos e queridas tudo bem com vocês? O doutor falou para você, seu filho precisa fazer uma adenamigdalectomia. Meu Deus, o que que é isso? Bem, a adenamigdalectomia é a cirurgia de retirada das amígdalas e da adenoide. Esses são tecidos que estão localizados na região posterior do nariz e da garganta e são tecidos que foram feitos para defesa do organismo. Porém, em alguns casos, esses tecidos estão com algum problema, como por exemplo, estão muito grandes, atrapalhando a respiração e o sono. Então, nesses casos, a gente indica uma cirurgia de retirada desses tecidos para abrir a via aérea e a pessoa respirar melhor. Além disso, a gente tem outras indicações dessa cirurgia, como por exemplo, as infecções recorrentes. Aquela pessoa sabe que tem amidalite o tempo todo ou aquela infecção que não passa sempre sentindo dor na garganta? Pois é, às vezes ela precisa de um procedimento cirúrgico para resolver o seu problema. Temos outras indicações também, como por exemplo, as indicações por assimetria suspeita de alguma coisa mais grave, por abscessos, por acúmulo de pus, de repetição. Ou até mesmo, em alguns casos, por aquele caso, um chato, aquela massinha branca que forma na garganta, com um cheiro um pouco fétido e que pode te dar um mau hálito. Isso também pode chegar a ser uma indicação de amidalectomia. Então, se você tem algum desses problemas e você acha que pode ser relacionado à sua amígdala e à sua adenoide, procure seu otorrinolaringologista de confiança. Nós aqui do Instituto estamos prontos para te ajudar nesse e em outros problemas da otorrinolaringologia. Um abraço do seu amigo Matheus Farah.